MÚSICA MÚSICA A Irlandia, capitão do time, o Caio Melo. Fizeram uma dupla ali, muito feliz, né, em relação aos combates, né, fizeram bastantes desarmes, municiando ali o meio-campo, então o Caio, com certeza, Caio... Caio Melo bateu bem ali, hein, o Carlos Guerra. O Caio Melo, ele bate bem na bola, é um jogador, é um volante moderno, ele chega bem no ataque. Vai sair, caprichar ali na última bola, a gente tá criando bastante. Eu acho que, talvez, uma bolinha melhor ali, a gente acreditar que vai sair. É, vem bola na área do Amorés, já tá por ali, tá tudo vivo, tá valendo tudo isso, cortou pra trás, é gol! Gol do Berlandia, abre o placar! Caiu Melo, caiu Melo, caiu Melo, vem pra cobrança. Chegando na marca dos 7 minutos, já autoriza o árbitro, cobrança de escanteio pro Verdão, bola levantada na área, passa o ponto todo mundo, é gol! Gol! Com essa vitória vai a 6, cobrança de escanteio, vem chegando a equipe do Berlandia Esporte, olha o chute de longe, na trave, no travessão, essa bola do Caio Melo. Um replay, a bola sobrou aqui pro Caio Melo, ajeitou de perna direita, bateu, ela toca no travessão. I just need to suppress these memories, I think I've already lost you now, every drink disappears somehow, I think I've already lost you to the war on falling stars. Buracutinho, é o que ele faz. Caiu Melo. Jamerson, Rafael Castro, 24, Gabriel Crioca, caiu Melo, um passe, vem chegando o Berlandia Esdão, afasta aqui o Itabirito, sai jogando aqui com o Dudu, por baixo recupera o Verdão, recebe a pausa dos torcedores. Aslen, aqui na ponta direita, boa bola, olha o cruzamento, olha o gol, olha lá. Quase enganou o goleiro e agora o famoso escanteio modinha, né. Vem bola levantada na área de cabeça, no travessão, no rebote, salva Juliano. O capitão, caiu Melo, vai autorizar aqui o árbitro, José Alfredo Filho, já autorizou, se prepara. Caiu Melo na cobrança, bateu! Uma grande defesa fez ali o Carlinhos, essa bola foi no canto esquerdo superior aqui do goleiro Carlinhos, você tá vendo mais uma vez. Corpo da... 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 A falta, o árbitro disse que não deu, vai pegar agora na volta a equipe do Uberlândia, que caminha bem pela Colmelo, jogou nas costas da defesa, fechou, está ali. Música Vencendo aos 14 minutos, um golaço aqui, marcado pelo camisa número 11, Kaique, recupera essa bola, o Verdão Anderson Maraghão, abrindo mais uma vez para o Kaique, entrou dentro da grande área, bateu cruzado! 241 cartões amarelos até agora no módulo 2. Ai, já cartão no módulo 2. A equipe do Uberlândia vai tentando descer, tabelou ali o Caio Melo, conseguiu chegar a bola no Caio Júnior, pela esquerda, vai encarando, entrou na área, encarando o campo estreito. A verdadeira é o Caio Melo. 47, olha a cobrança, ela passa muito perto agora, a esquerda do Uberlândia. Boa batida, não me engano o Caio Melo, pega muito bem na bola ele. Cobrança de escanteio, bola na área, sobrou aqui atrás, chuta de longe. Chega ali, dá um soco o Juliano, tenta afastar, a bola fica ainda com o Carioca, mais atrás ele dá o passe para o Caio Melo, que tenta a inversão. Escorou de crise aqui o árbitro, vem para a cobrança, descanteio, bola no alto, olha o gol, olha a chance, gol! Essa bola, né, então acabou perdendo ali, o Tabirito segue no ataque. Caio Melo, recupera para o Verdão, para cima Verdão, para cima Verdão. O Verlândia vai virar esse jogo, hein? O Verlândia vai virar esse jogo, vai virar esse jogo, vai virar esse jogo, vai virar esse jogo. O Verlândia vai virar esse jogo, vai virar esse jogo, vai virar esse jogo. Não temos o VAR no módulo 2, e vem de novo a equipe do Uberlândia, com o Caio, solta essa bola aqui pela esquerda com o Asley. Boa enfiada na frente, pro Cezinha faz o cruzamento. O momento intercepta a equipe do Boa Ela sobra no meio do campo, ainda com o Berlândia No toque de bola vem chegando com o Caio Vem a batida de fora Os pais do Diego Nathanael lá Corbe escanteio ali A equipe do Berlândia, a cabeçada foi Já passou o Thiago Baiano Tá sozinho aqui o Caio Melo Recebendo essa bola Cruzamento pro Magrão Ajeitou de cabeça aqui o Gabriel A classe, a classe, a classe collected All of their lives When everything's lost They pick up their hearts And offend to things Before it all starts They suffer through harm Just to touch our feet Oh, so fuck guys Legends never die 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 Beleza, maravilha, 26 Olha o time do Betinho Vou gravar aqui cruzamento pra dentro da grande área Corre muito aqui pelo lado Tentando a jogada de Diego Ele que entrou no lugar do Lula ainda no primeiro tempo Não passou pela marcação do Belândia Que agora vai ter que escalar todo o pelotão de novo Saindo do campo defensivo Abre bola pra Thiago Baiano Vem descendo ele na velocidade O Belândia Sport agora nessa cobrança de escanteio Já autoriza o árbitro Sai o goleiro ali Anderson Magrão Realmente uma manhã de muita alegria Pro Anderson Magrão O Junior entrou dentro da grande área Bateu um golaço Golaço! Bateu um golaço Bateu um golaço Bateu um golaço Bateu um golaço Bateu um golaço